Obrigada, Jesus abençoe Abençoe vocês todos E abençoe tua mãe também Que é o dia dela também Jesus abençoe Dê a lembrancinha da vovó Essa a gente põe a lembrancinha Que a gente deu Dê a Evelyn, a Evelyn, dê um beijo na vovó Não, mãe Sim, dê um abraço na sua neta Obrigada, minha filha Jesus abençoe E abençoe sua mãe também Porque ela é mãe também Olha Presente da minha filha e meus netos deles Feliz dia da mãe, minha mãe Que Deus te abençoe Que cubra de bênção Que esse ano seja ano de bênção e de vitória Amém? Amém, abençoe todas as mães Amém Aqui, gente Foi o churrasquinho que a gente tá fazendo aqui No dia das mães No dia das mães O marido que tá fazendo, gente Não quer aparecer aqui Tá vendo, gente? Simplesinho, mas com amor Tô fazendo aqui Pra minha coroinha Pra minha mãe Olá, gente querida Estou iniciando mais um vídeo aqui pra vocês Do dia das mães E aqui é o nosso dia das mães Aqui com meu irmão, gente Pra vocês conhecerem aqui ele Meu irmão cristiano Aqui minha mãe, gente E esse é o nosso dia das mães Aqui Vamos acompanhar aqui comigo Gente, aqui é o nosso almoçozinho, gente É bem simplesinho, tá vendo? Uma carninha Um feijãozinho Um arrozinho E uma macarronadazinha E aqui tá todo mundo reunido Na felicidade de Deus E aqui é o nosso dia E aqui é o nosso dia Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.